Fala rapaziada, seja bem vindo a mais vídeo do canal Breno Petkovic, entendeu? É isso mesmo que você tá vendo no título, reage a parte 2, 3, não sei, entendeu? Fotos inscritos, fotos comuns, aí algumas mandaram de biquíni, eu não falei nada, né? Eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixa o seu likezão, rapaziada. Te convido a se inscrever no canal, deixa o likezão, pô, gostei aí, não vai cair seu dedo não, pô. Não, mas se você não deixar o like, vai cair, infelizmente. Então vamo lá rapaziada, 6 fotinhas básicas, entendeu? Tipo assim, não, básica não, entendeu? O que eu quis dizer é tipo assim, marotinhas, fotinhas, beleza? E vamo lá, vamo pra primeira, rapaziada, tá ligado? Pelo amor, rapaziada. E, pô, vai aparecer do lado aí, show de bola pra vocês dar uma analisada. Eu quero que vocês comentem, comente aí, apareceu, comente aí, pô. Qual fotinha vocês gostaram mais, todos tão bravos, mas né? Entendeu? Segunda, terceira, quarta, entendeu? Comenta aí, show. Vambora. Vamo pro vídeo e foi, a primeira. Nossa, rapaziada. Essa foto aqui, mano, eu fiquei incrédulo. Entendeu quando eu vi? Lógico que eu vou vi, né? A pessoa mandou, mas foi, eu vou deixar pra reagir no canal, né? Pois é, olha só, mano. Oi, pique modelo, mano. Cabelo dela, moito pra cacete. Nossa senhora. Ó, muito lindo, tá? É melanina, é melanina que fala? Morena, é morena. Sei lá, isso aqui. Morena é gato, mano. Muito gato, cê é louco. Tem piso no umbigo, né, rapaziada? Tem piso no umbigo, né? Sabe que o pai é apaixonado e que nem piso no umbigo, né? Menina assim, né? Caralho, cê é louco. Pô, ela tem um pincel também, agora que eu vi aqui, ó. Esqueci o nome daqui, entendeu? Mas tá gato, ela é gata. Essa é gata demais, mano. Ô, essa foto, eu fiquei incrédulo com ela, tá? Ficou maneiro pra caramba a foto. Flamenguista também, né? É, cês não sabem, mas ela é flamenguista. Mas eu gostei muito dessa foto, rapaziada. Ficou bem... Ficou pique modelo, igual eu falei, né? Pique modelo, né? Cê é louco, rapaziada. Não deixe de comentar aí, só falta o brabo. Eu sou só a primeira, hein? Gostei, gostei. Cê é louco. Uma porra reta mesmo, ó. Fiquei, ó, brisei nessa foto aqui. Sério mesmo. Vamos pro segundo, rapaziada. Lembrando, comenta aí qual vocês gostaram. Pois é, a segunda, mandou um bumerangue. Ela falou, pode ser bumerangue não? Falei, pô, tinha que ser. Eu transformei foto. Ela falou, ah, não, então eu vou mandar outro. Aí eu falei, não, então manda um bumerangue. Falei, coloca um bumerangue. Se quiser, manda a foto aí. Na próxima vez, beleza. Mas beleza, apareceu um bumeranguezinho toda hora, rapaziada. Vou colocar uns três bumerangue. Três vezes um bumerangue. Aí dá pra cês ver, cês não pausam. Fechou? E foi. Aí, será que, hein? Tá maluco, maroto, maroto, ó. Aí foi, mano, filho. É louco. É loira, ela é loira. É loira, acho que é loira, né? Só que tá com um pouquinho de efeito. Rapaziada, gata, gata, gata. Ó o look, ó o look. Brava, brava. Gata, gata. Pince no umbigo, né? Não tem nem o que falar. Ah, rapaz. Eu fico, eu fico incrédulo. Nossa senhora. Ela é linda, ela é linda, ela é linda. Se bumerangue ficou brava. Pra mim é foto, bumerangue é foto. Então, ficou gato, ficou gata. Gostei, gostei. Pince no umbigo, nossa. Lançou. Selou, rapaziada. Selou, gata demais. Gata demais, pessoal. Vamos pro terceiro. Vamos pro terceiro, rapaziada. Terceira foto aí, entendeu? E foi, rapaziada. Selou. Ela quer esconder uns mísseis, né? Mentira. É o que eu tô falando, cara. Tá desacarrado. E cara mais engraçado. Ó, gostei da foto, né? Lançou um batomzinho, acho que é vermelho, pá. Lançou um... É pince que fala, é brinco aqui. Não sei. Sei que é um negócio de mania que ela tem ali, ó. Caramba, lançou um... Esqueci o nome da parada, cara. Rímel. É rímel? Não, não é rímel. É rímel? Não sei. Nossa, mas elas foram a mais, né? Que isso, malta. Cê é louco. Cê é louco. Cê é tão incrível. Olha esse filho. Pô, é um casaquinho. É um casaquinho, né? Cê é louco, rapaziada. Mano. Ah, então o cordão tem tamanho pra deixar de notar, né? Cê é louco. Nossa, cê. Gata, gata. Vamos pro quarto, rapaziada. Vamos pro quarto. Tô, senão, não quero ver, não. O quarto aqui foi... O quarto... Pô, rapaziada. Pô, rapaziada. Afinal, até o... Coisa, o pézinho, enfim, né? Pra fazer aquela cena, né? É, gostei, gostei, gostei. Nossa, é muito... O olho dela é clare, é claro, rapaziada. Não tem como vocês verem, mas... Entendeu? O olho dela é clare ainda, né? É bonita pra caramba. E eu gostei muito dela e dessa foto, cara. Correto. E é isso, mano. Sério mesmo. Que vibe, que vibe. Tamo junto. Vamos pro quinto, rapaziada. E penúltimo. São seis fotos. E foi. Onda de pequeno também. Eu não pedi. Já falei que eu não pedi, mas foi... Calma, só o óculos... Ó o óculos refletindo. Ó o óculos refletindo, ó. Bra, bravo. Nossa. Aí, sensualizou a pose. Olha só. Ó o corpo. Nossa, pensa no umbigo. Não vou falar mais nada não disso, não. Tem uma tata ali, ó. Não tem como ver o que tá escrito, né? Ó. Lançou o biquininho de flor. Florzinha. Né? Florzinha. Biquini, né? Tá na piscina, obviamente. Gata, gata demais, mano. Moreninha. Pá. Show de bola. Gostei, gostei da foto, mano. Lançou a florzinha. Gata. Cê é louco. Gata, 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 gata. Cê é louco, rapaziada. Rapaziada, vamos pro último, cara. Eu gosto de falar com a S.I., tá ligado? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, pô. Se não deixar o like, eu vou ficar boladão. Já tô avisando já. E foi. Ah, essa aqui é... Nossa amiga britânia, né? O vídeo anterior, rapaziada. Eu reagio no Insta dela. Analisei, tá ligado? O conteúdo, cês tão ligado. Quem não assistiu, vai lá e te deu. Vai lá no meu vídeo anterior aí. Ou vou deixar aí na descrição. Show de bola? Espero que cês gostem. Vai lá assistir também, depois que sair desse vídeo. E foi, rapaziada. Aí, a fotinha, tá ligado? A fotinha é marotinha também. Ela é bonita pra caramba. Shortinha. Shortinha curto. Tá curto, filho. Tá curto. É até uma tatuagem ali na cor, rapaziada. Só que cês não vão ver nem nunca. Nem outro que vão ver. Porque vai ficar tão grande aí na tela pra vocês, né? Mas, pô, pensa no umbigo, manotinha. Ela é gata, é gata. Shortinha tá curto, branquinho, pá, padrão. Fotinha no espelho, né, rapaziada. Ih, quantos que tem ali? É dinheiro, aquilo ali? É ingresso. Não, não é dinheiro, não. Não é dinheiro, não. Ué, tem um... Como é que chama? É cordão mesmo? É colar, não sei. Alguma parada assim. Mas é gata também. Não, cê acha que põe, né? É, rapaziada. O vídeo foi isso aí, né? Entendeu? Espero que cês tenham gostado, né? Já se inscrevam no canal aí. Deixem seu likezão pra ajudar o Breno Petkovic, rapaziada. Não, humilde mesmo. Nessa busca aí, entendeu? Não vou conversar com tudo bem desanimado, entendeu? Complicado, mas ele faz parte do processo. E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí pelo acesso aí que cês ficaram no vídeo aí. Show? Muito obrigado, rapaziada. Fico com a tela inicial. E é isso. Comentem muito aí, rapaziada. Valeu, valeu.